Salsicha empanada, do senhor. Pronto. Eu já viro até que vinha. O movimento é tanto, a senhora vai beber alguma coisa? Guaraná. 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 Uma boa pedida, eu quero uma salsicha igual a essa. O senhor quer uma salsicha empanada também? Quero. Traz a salsicha empanada. Sabe o que é, doutor? O que? Essa salsicha aí não tá muito boa, não. Não tá boa? Não, já tá passada. Não, já tá passada também. Essa salsicha, essa salsicha tá passada, não tá boa. Olha aqui, meu senhor. Sim, senhora. Por que o senhor vai me servir comida estragada, hein, meu senhor? Ué, mas eu falei pra senhora. O senhor tá passada com esse louco. Então tá falando pra ele que tá estragada, que tá passada. Como é que o senhor vai servir pra mim? Peraí. O senhor me serviu comida estragada. Peraí, eu falei que tá passada pra ele, não falei pra senhora. Ah, então tá passada pra ele pra mim, não está porque ele é melhor que eu que eu. Não, não.